Fala galerinha, tudo bem? Estamos aqui de novo, aula 3 de plugins. Vou passar aqui para vocês dois plugins hiper úteis, ok? Para diversos tipos de situações, tanto de criatividade como de usabilidade. Aqui com o meu Premiere aberto, beleza? Eu vou fazer uma timeline nova em 24 frames, ok? O tag aqui já é previamente isso aí no Premiere. Vou clicar aqui, arrastar ele para cá. Aqui aparece aquela configuração de sempre, entendeu? Pode desmarcar ou sempre perguntar, mas eu boto de colocar as configurações existentes. Porque quando eu estou editando, se eu já marcar outra opção ali, o tag vai ficar ajustado. Então eu prefiro eu vir aqui, inserir o tag e deixar ele um pouquinho menor, assim com a barrinha preta. Porque depois na edição eu sei que esse tag está em 4K, mesmo que eu não esteja numa timeline correta para ele. Ok? Vou clicar aqui, delete, onde eu coloquei a configuração ali, para deletar os espaçamentos. Beleza, deixa eu dar um play aqui. Ctrl L, para desgrudar o take de vídeo do take de áudio, ok? Não consigo dar play aqui, não vou precisar agora, só para mostrar para vocês. Belezinha? Bora, 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 bora. Estou brincando de FPV aqui, quase batendo em tudo que é muito chocante pilotar isso. É foda. Continuando. O que eu vou mostrar para vocês hoje é o Film Impact, ok? Primeiro, ele é um software muito utilizado para quem faz filme institucional, quem faz vlog, é perfeito. Tem X formas de fazer o que ele faz aqui, mas a forma que ele faz ajuda bastante vocês. Deixa eu mostrar aqui, abrir o site para vocês darem uma olhadinha. Aqui está o site do Film Impact, ok? Aqui tem os valores deles, ok? Essentials, The Big Bang, OVisions. Então, cada um vai ter, tipo, um zilhão de plugins, questão de som, ativações em computadores, tá? E nessa opçãozinha aqui embaixo, vocês conseguem mudar para uma cobrança mensal. Fica mais caro, ok? Do que cobrar uma vez por ano, mas aí vai do bolso de cada um, ok? Se vocês virem aqui e clicarem em Transitions, tá? Eles vão te dar todos os packs de Transitions que eles têm, ok? E vão dizer em qual assinatura está incluso. Há um tempo atrás, até quando eu lancei o nosso outro curso, tu podia comprar ele separado, tipo, tu podia comprar só os packs de Transitions e nunca mais pagar. Eu, felizmente, comprei naquela época, daí eu não preciso mais pagar essa assinatura mensal. Mas eles fazem isso justamente por causa da pirataria, né? Que, infelizmente, aterroriza todo mundo aí que trabalha com internet, ok? Aqui está com umas configurações mostrando o uso deles, né? Como tu pode personalizar todas as transições. Tem muita coisa bacana, mas ao mesmo tempo, como eu sempre falo isso, tem muita coisa brega. Tem que saber utilizar cada uma das transições. Está passando umas telas aqui. Essa aí está legal. Depende muito do uso, né? Alguma coisa para festa, alguma coisa, tipo, um flare impact no meio de uma onda de surf. Ah, talvez, não ficou tão ruim, porque ele associou muito com o sol ali na... Claro, na outra ainda, né? Essa segunda não pegou tão bem. Hum, vamos trabalhar. Coloquei aqui. Por que eu utilizo muito esse filme impact? Deixa eu digitar aqui. Filme impact. Filme impact. Ok. Eu sempre falo isso no PMA, tu pode criar uma pastinha, ok? Eu vou digitar aqui filme impact, tá? Beleza, eu vou aqui para efeitos. Beleza, eu vou aqui para efeitos, vou digitar filme impact, ok? E aqui vai ter um zilhão de transições para vocês. O que eu mais utilizo aqui? Tem... Dei um CTRL C aqui, só para vocês darem uma olhada. Ok? Tem um push, que é esse daqui. No momento aí é só arrastar ali e já bota no take, ok? Aqui está o push. Deixa eu botar ali no tamanho certinho aqui para preencher toda a tela, né? Só para ficar mais bonito aqui na aula. Ok? Só para vocês darem uma olhada como fica bom o efeito. Porque ele aplica um blurzinho também no take quando se mexe. Como se fosse um... Um shutter, alguma coisa assim, para dar a sensação de movimento, né? Ele vai diminuindo gradativamente. E vocês podem, ok? Clicar aqui e trocar a direção, a intensidade de blur, entendeu? Troca o take de baixo para cima, faz uma transição diferente, entendeu? Então eu estou aqui, por exemplo... Deixa eu trocar um momento aqui. Deixa eu pegar um vídeo aqui. Aqui. Eu estou aqui na floresta, beleza? Eu tenho uma por cima da outra, ok? Fazer um push para cima aqui do take, entendeu? Posso de repente esticar ele um pouco aqui. Play de novo. Ok? E isso dá infinitas variações. O que eu mais uso aqui? Tem o Chaos, ok? Que é esse daqui. Você pode colocar ele principalmente em edição de festa ou alguma coisa mais energética. Dá uma olhadinha aqui o que ele faz. Ele faz uma... Aquele filme indiano loucura assim. Obviamente, como eu já inseri o assunto aqui para vocês, isso aqui combina muito com festa. Tem o Roll, que dá para simular, tipo, trocando filme. Ele faz, tipo... Seria, tipo, o Push, só que bem misturado. Aqui. Entendeu? Dá para fazer aqueles... Entendeu? Tipo, Rewind, Effect, Sounds. Ok? E esses são os três que eu mais uso, ok? Para filmes institucionais, deixa eu pegar um outro take de vídeo aqui. Estou importando direto. Joguei o take aqui. Não. Quero manter a configuração existente. Deixa que eu decido aqui. Esse take aqui, se eu clicar com o direito nele e em propriedades, ele está em 60. Beleza? Eu posso dar um Ctrl R. 40% de speed. E agora eu vou mexer aqui no tamanho para eu aproveitar. Se não me engano, ele foi gravado em 6K. Foi. Aqui está sem cor, né? Obviamente. Ok. Temos um takezinho aí. Não é o take final, mas é um take para mostrar para vocês. Dei uma tecla Home para voltar para o começo. Vou clicar no espaço vazio aqui para selecionar o espaçamento. Tecla Delete. Que eu troquei o comando dela. Ok? Beleza? Está o take. Aí. Tá. Agora, dá uma olhada como o Film Impact ajuda. Vou meio que brincar aqui. Tem várias formas de fazer isso, mas essa é uma bem rápida para fazer, para fazer um anúncio, alguma coisa. Arquivo, novo, título existente. Beleza? E vou digitar aqui. Deixa eu aumentar a tela para vocês. Cerveja artesanal. Deixa eu trocar essa fonte, que ela está ridícula. Ok. Vou botar um Arial, só para... Arial Bold. Ok? E eu vou vir aqui em Sombra. Vou botar uma sombrinha. Embaixo, Cerveja artesanal. Aqui. Eu posso dar um espaço aqui. Vou botar aqui para o lado. E mudar um alinhamento aqui, como se fosse um arquivo do Word. Clico aqui na minha setinha e vou arrastar a posição dela para cá. Cerveja artesanal. Estou mostrando aqui para vocês. Beleza? Cerveja artesanal aqui. Olha como o Impact ajuda. Cortei essa parte do trecho. Não quero vídeo aqui. E aqui está o meu título. Beleza? Só coloquei o título aqui em cima, do Take. Eu posso vir aqui no filme Impact. E botar o efeito Push. Ok? Um, dois, três e... Olha lá quem entrou. Lindo, maravilhoso. Smooth, tá? Ele tem a versão C-Push, que é esse aqui, que ele vem e dá tipo um bounce, como se fosse um After Effects, já dentro do Premiere. Dá uma olhadinha. Ele vem e pica, entendeu? E tu pode também vir aqui na configuração, clica aqui em cima do C-Push. Vocês conseguem mudar o ângulo de onde está vindo a direção do C-Push. E, obviamente, vocês podem fazer isso, 3D Flip aqui no final, por exemplo. Para fazer uma saída, ok? Pessoal, muito cuidado ao utilizar esse plugin, porque ele beira o brega, entendeu? Eu uso muito, somente esses que eu falei. Mas, tipo, 80% das vezes que eu uso, eu uso só o Push. Que ele dá uma configuração bacana. Só que esse software, ele tem tanta configuração ali, tem tanta configuração, que vale muito a pena pesquisar. Ah, lembrei de outro que eu uso bastante, que é o Spring. Que é bem educado também, entre aspas, né? Para colocar animação, alguma coisa. Isso aqui a gente usa muito no vlog. Impact Spring. Olha como ficou elegante. Ok? E vocês, clicando aqui, aumentando a timeline aqui do Impact Spring, ela vai ficar muito maior. Mais suave. Ou também, pode ser mais porreta. Conforme a necessidade de vocês, pá! Mas daí ele meio que tira o efeito, né? Ah, eu me perguntei uma coisa. Vocês perguntaram como é que modifica o mouse. O ponteiro do mouse. Digita aqui no Windows, configurações do mouse. Vai em opções adicionais de mouse. Ok? Vocês vêm aqui, ponteiros. Beleza? E procurar. E vai nas bibliotecas. Imagens. Beleza? E tá aqui. Algumas. Deixa eu botar o Deadpool aqui, só para brincar um pouquinho. Dá um aplicar e dá um ok. Às vezes quando eu reinicio, ele sai, daí eu tenho que colocar de novo. Mas funciona assim. Essas ponteiras eu posso colocar. Na descrição do vídeo, onde tem para baixar. Mas é mouse pointers. Procura por isso. Tem muito mais em inglês do que em português na internet. Obviamente. Outra configuração que eu gosto muito de brincar. Eu vou fatiar esse take aqui no meio. C. Ok? Botei uma fatia ali, tá vendo? É o Split. Que é esse amigo aqui. Impact Split. Principalmente para vlog, eu gosto muito de utilizar isso. Porque o que ele faz? Ele fatia o take no meio. Então eu posso brincar aqui. Vocês provavelmente já devem ter visto eu fazendo isso. Eu vou vir aqui. Cor de Lumetri. Beleza? Cliquei aqui. Vou fazer uma correção. Em 10 segundos aqui desse take. Botar um contraste. Realça daqui. Sombras. Aumentar bem a saturação. Não tanto. Deixar um pouquinho nos pretos. Brancos. Eu acho que... Aqui. Realça dá para tirar um pouquinho. Dá para ser um pouco brancos. Take sem correção. Take com correção. Tipo, para mostrar alguma coisa. Um review. Um antes e depois. Fica bem elegante, né? Ele tem várias variações disso. Diversas variações disso. E dentro da opção você pode clicar aqui. E mudar, por exemplo... Mudar o bounce que ele troca. Mudar o ângulo também. Eu posso girar. Tipo, se alguém fizesse com uma katana aqui. E fatia isso no meio do take. Tipo, ficou horrível. Meu Deus, Guilherme. Ok? Outro plugin que eu quero trazer aqui para vocês. É o... That One Blonde Kid. Tobic. Que é esse plugin aqui. Ele é um plugin bem, bem, bem hiper autoral. Ok? Nesse cara aqui até vale seguir ele muito no Instagram. Ele faz umas trips, umas loucuras. Muito irado. E ele fez tipo esse glitch. Como se fosse uma TV mal sincronizada. E ele trabalha máscaras em cima disso. E ele disponibilizou para vocês o plugin. Deixa eu ver aqui quanto é que está o plugin dele. Hoje está 20 dólares. Tem para Final Cut. E tem para Premiere. Ok? O Premiere tem que ser o CC a partir do CC de 2009. Porque eu me lembro que eu tentei instalar isso aqui no 18 e 17. E não rolou. Então eu venho aqui. Eu já tenho instalar. Está To One Blonde Kid. Ok? Então está aqui. Ele tem algumas pré-configurações aqui. Mas eu gosto muito de fazer o seguinte. Eu venho aqui. Esse take, por exemplo. Ctrl C, copiei. Ctrl V, colei aqui do lado. Vou tirar a camada de áudio. Não preciso. Só vou colocar em cima. O que eu fiz? Coloquei dois takes iguais um em cima do outro. E eu venho aqui. Torb, Twitch, Custom. Ok? Colei. Ele aplicou todo o efeito naquela camada de cima. Ok? Só que eu posso vir aqui. Tá? Tem várias formas de fazer isso. Mas essa é a que eu faço. Como eu tenho essa camada exatamente igual embaixo. E eu apliquei o plugin, por exemplo, no take todo. Eu posso só vir em cima e trabalhar algum keyframe aqui na opacidade. Tipo, aqui. Beleza? Nem mexi no keyframe. Só coloquei um quadrado ali. Eu posso mascarar ele. Mudar aqui, por exemplo, os pontos. Como eu quiser. Entendeu? Eu segurei Ctrl para poder modificar ele. E eu venho aqui no take de cima. Ok? Selecionei esses dois. Tirei esse lado. Tirei esse ladinho aqui. Que eu só quero que apareça nesse trecho. Então tá aqui o take. E tá ali a brincadeira que ele faz. Aí agora vem a criatividade de vocês. Você pode mascarar, fazer de tudo nesse vídeo. Tipo, mil funções. Tem um vídeo meu que eu fiz que era a chamada do primeiro workshop. Que eu brinquei. Muita gente ficou perguntando. Como é que faz? Como é que faz? Aqui tá a ceninha. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu botar aqui na tela grande. Dá um zoom. O que eu fiz ali? Eu botei keyframes. Um ponto. Ok? Marquei no reloginho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Tá aqui. Beleza? Deixa eu estender o tempo dele. Ok? Tá aqui. Caminho da máscara. Beleza? Tu marcar o reloginho. Ele vai inserir keyframes. Ok? E eu posso passar pro lado aqui. E botar pra cima, de repente, a máscara. Nesse ponto aqui. Acho que é aqui. E o que ele vai fazer? Ele vai inserir um keyframe. Porque eu deixei o reloginho marcado ali. Que eu já expliquei pra vocês. Dei um render aqui pra vocês verem. Entenderam? Foi exatamente isso que eu fiz naquele vídeo. Claro que tem... Eu coloquei um efeito de áudio por cima. Pra dar um glitch. Só trabalhei a máscara da composição por cima. Tem várias formas de traquear isso. Colocar esse movimento. Mas fica a critério de vocês. Belezinha? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. É nóis. Falou! Tchau!